Apoiar este canal é simples. Sempre que fizer compras online, basta acessar os links de afiliados na descrição. Seu apoio é fundamental para o crescimento deste projeto. Todo mundo tem um passado. Relacionamentos, trabalho, futuro, saúde, finanças, onde você mora, o que acontece com você. Isso é toda a sua situação de vida. Você tem uma vida com a qual você está aqui. Você tem uma situação de vida. Claro que você a tem. Não é que você tem uma vida, você é a própria vida. E quando sua situação de vida é tudo o que você sabe sobre si mesmo, o que é outra maneira de dizer isso é tudo o que você sabe, então você sente falta da vida. Agora, você é muito bom em lidar com sua situação de vida, mas você sente falta da vida. Você faz todas as coisas certas, mas isso nunca leva você a lugar nenhum, porque você perdeu a vida. Agora, saia do pensamento e fique alerta na quietude, se você pode. Há também outras maneiras de não acreditar completamente em cada pensamento que vem à sua cabeça. Perceba que é um pensamento, é uma posição, é um julgamento. Não fique completamente identificado com ele. É uma história que você está contando a si mesmo. É incrível quantas histórias as pessoas contam a si mesmas na cabeça delas. Muitas estão completamente distorcidas. Não é a realidade, é a história. É como você vê a realidade. A realidade geralmente é muito mais simples e benigna do que a história. Você deve olhar para as coisas perto de você, na sala, e não dizer nada do que vejo nessa sala significa alguma coisa. Essa mesa não significa nada, esse copo não significa nada. Uma das primeiras lições do Um Curso em Milagres diz que você deve olhar para as coisas perto de você na sala e dizer nada do que vejo nessa sala significa alguma coisa. Essa mesa não significa nada, esse copo não significa nada, esta mão não significa nada, este chão não significa nada. Agora, o que significa essa lição? Isso não significa nada. O que significa é que está tentando apagar a conceituação contínua da realidade como rabiscos em um quadro negro. Porque tudo o que você pensa que isso significa é um conceito em sua mente. E se você negar a conceituação contínua e compulsiva da realidade, é como apagar o condicionamento da sua mente e chegar ao lugar onde o Dalai Lama está. Bem, essa lição do Um Curso em Milagres, todo o seu ensinamento, é chegar ao lugar do vazio espaçoso, alerta, não mais preso no pensamento conceitual. Não significa nada. E é claro que isso é outra coisa. Você está se movendo para uma dimensão diferente, vivendo dessa maneira. De repente, a vida se abre e toda estreiteza que a mente impôs se dissolve e a vida se torna espaçosa. Porque você encontrou o espaço interior. De repente, há um espaço para a vida e não mais um lugar ameaçador, pensando no que a vida vai fazer, de onde virá a próxima ameaça. E, novamente, a mesma coisa. Por exemplo, há um ensinamento espiritual baseado na negação da realidade de sua história. E os ensinamentos de Byron Cate são baseados no simples fato de negar sua história. Como eu sei? Eu realmente sei que isso é verdade? Não, eu realmente não posso saber disso. Então, você pode levá-lo para o mesmo lugar onde o Dalai Lama não sabe. Então, é uma coisa maravilhosa se você puder entrar nesse não saber. Mas, é apenas não saber do ponto de vista da mente conceitual. Você está realmente conectado com uma inteligência mais profunda e incondicionada. E, se você realmente precisa saber algo, vem. Mas, saia da amplitude de não saber. Bem, é um pouco como pular de um penhasco e depois ver se você consegue voar. Para o ego, é um pouco assim. O ego diz para não ir lá porque o ego resolveu tudo. Isso explica tudo. Tem sua filosofia de vida e ela pode ser uma filosofia limitante, muito defeituosa. Mas, tem algum tipo de filosofia de vida. Cada pessoa tem sua história através da qual interpreta a realidade. E, geralmente, é uma obra de ficção não muito agradável. Mas, pelo menos, você pensa que sabe. E, isso lhe dá uma base ilusória. É claro, o ego pensa que se eu deixar isso de lado, eu não vou saber mais nada. O que, de uma certa forma, é verdade. Mas, não completamente verdade. Num sentido mais profundo, você apenas abandona e cria uma distorção da realidade criada pela mente condicionada. que faz parte da mente humana em seu atual estado de evolução. E, portanto, a mente coletiva da qual sua mente faz parte criou essa mente humana. Fez um mundo que está cheio de problemas e eles parecem surgir um após o outro quando você pensa que uma coisa está melhor. Então, é isso. Então, surge uma outra guerra. O que aconteceu através da evolução gradual do pensamento é que agora os humanos tendem a pensar demais. Há muitos pensamentos não apenas desnecessários, mas que geram problemas desnecessários. E, em muitos casos, inexistentes. como quando você fica acordado à noite na cama e começa a se preocupar. Isso gera muita infelicidade desnecessária. Então, as pessoas não percebem que uma parte significativa da infelicidade em suas vidas é, na verdade, gerada por atividades mentais negativas mas desnecessárias. Muitas vezes destrutivas e elas nem sabem disso. Se gostou da música e quiser ter acesso a mais conteúdo semelhante visite o canal Light Sounds e inscreva-se para receber mais conteúdo semelhante. Muito obrigada e até a próxima. E aí